O Jonatas Ferreira, sejam muitas, muito bem-vindas e muito bem-vindos ao Fingerstylezando de hoje. Depois de 56 anos, uma brincadeira, houve muita mudança aqui, eu dei uma volta na minha cidade, dei uma volta no Rio Grande do Sul e aí eu decidi dar umas férias pro Fingerstylezando. Tentei voltar enquanto eu tava em São Paulo e mesmo assim eu digo não. Bom, a gente fez até com o Conrado, foi um Fingerstylezando muito legal, o último Fingerstylezando que teve, mas eu digo não, vamos dar uma paradinha, vamos dar uma relaxadete e aí a gente volta em seguida que eu voltar pra São Paulo e estamos aqui, muito bem, hoje eu vou chamar o Jonatas Ferreira pra gente trocar uma ideia. Ele tá aqui pelo, eu não sei se é ele, mas tá rolando o Finger Tab Method aqui. Ah, não é ele, ele entrou no dele agora aqui, ó. Vou chamar ele aqui, esperar mais alguém entrar aqui que tem, temos, a galera anda meio acanhada, até porque o Instagram pode não enviar pra muita gente hoje, né meu, já que faz 56 anos que eu não faço live. É assim mesmo. Então, eu vou fixar aqui, deixa eu ver, sigam, tô na área, estamos, estamos os dois. Dalí Natan Finger, o Natan nem tá aqui, mas ele tá acompanhando. O bicho é brabo, o bicho tá no forró, ele tá assistindo a live no forró. Hoje eu quero ver se o Natan tira a agoria que ela vai dançar, mas não vou falar sobre isso agora. Vamos falar sobre violão, que é melhor que qualquer outro assunto. Aqui, achei. Muito bem. Sejam bem-vindos aí o Diego, Natanzete, que já tá na área também. Vou dar um salve aqui, ó, no Fingertab Method. Fingertab. Nunca perderei esse podcast, nem mesmo no forró, né, seu Natana. Vamos entrar a vivo. Eu já vou chamar o bicho vindo, quem tá entrando, seja bem-vinda. Nanda, Luco e muita gente. E aí, meu gentil? Vamos ver se tá me ouvindo. Salve, mamãe. Muito bem. E aí, mano? Tamo na área. E aí, tamo... Cara, que saudade que eu tava já. E já abrimos, já reabrimos, né, com chave de ouro. Com esse baita cara que eu sempre quis trazer aqui. Me tava demorando já. Tava demorando, como diz o Janho. Ah! Eu tava em dívida contigo, cara. Faz um tempo já, né, que a gente tava pra trocar essa ideia aí. E aí, quando você me mandou um alô pela primeira vez, eu tava completamente imerso, 100%... Eu vi, cara. Eu vi, eu vi. Nós vamos falar sobre esse projetão aí, cara. Eu achei muito foda. Tu me mandou as fotos ali, achei da hora. Tô acompanhando no teu perfil lá também. E eu vi, cara. Eu te conheci, mano. Através do Johnny Kane. Tá ligado? Ele veio aqui, ele foi um dos primeiros convidados em fingerstyle mesmo, tá ligado? Foi, já teve, tinha tido uma assim, aí pá, e veio o Everton Gentil, esteve aqui, e depois veio ele. Tá ligado? Ah, o Johnny é um parceirão. Nossa, eu conheço. Tá louco, meu. A galera, fora. E aí ele me comentou. Exatamente, cara. Qual projeto? Depende, quando vê, não é o mesmo que eu tô pensando. É, o projeto que nós criamos juntos era o Duo, Johnny Kane e Jonatas Ferreira. Nós estávamos fazendo algumas releituras de clássicos da música brasileira numa versão trabalhada do fingerstyle mesmo, utilizando muito dessas técnicas integradas e explorando sonoridades novas, né? Explorando um pouco do que é, da proposta que o violão fingerstyle traz e juntando isso com esse, com essa nossa linguagem da música brasileira, tentando fazer uma, uma proposta diferente, né? E foi bem legal. Conseguimos, é, nós fizemos algumas gravações, tem até uma no meu, no meu, no meu canal do YouTube, palco do Gilberto Gil. Foi, nossa, chego a me arrepiar quando lembro desse, desse som do arranjo, de todo aquele processo de construção da música. O Johnny toca muito, nossa, é um, tem uma mente muito avançada. E é um baita cara, né, meu? Eu lembro que, que ele veio aqui, o cara, tricalmão, não sei, pareceu assim, né, meu? Tocando a ideia, tricalmo, assim, pá, o cara, umas frases muito massas, assim, pô, nossa, que baita homem, chefe. Gostei, gente buena. Gente finíssima, toca muito também. Toca muito, toca pra caramba. Ele comentou que, que ele, eu lembro que ele comentou que foi meio que, que te conheceu, ele falou, ah, tu é do Rio Grande do Sul, né, meu? Ah, porque eu conheço o fulano e tal. Eu digo, ah, quem é? Aí ele começou a me explicar que, que tu, acho que tu trouxe, ou tu, tu tava envolvido com a vinda do John Goon pra cá. Isso, é. Nós trabalhamos juntos nesse projeto, inclusive. Eu conheço o Johnny antes disso. Eu já era uma, eu tinha conhecido ele pela, pela internet mesmo, mandei um alô pra ele. Cara, faz alguns anos isso, assim, já, se eu começo a falar de tempo, assim, já começa a brotar um chumaço de cabelo branco, né? Mas isso aconteceu em algum momento da história e aí a gente se encontrou no Ibira, cara. Foi um, ah, cara, vamos, vamos se juntar aí, vamos fazer um som, vamos trocar uma ideia. E a gente se encontrou lá no Parque de Ibirapuera, fizemos um som juntos. A partir dali começou uma, uma parceria que foi muito legal. Nós, inclusive, criamos um projeto em São Paulo que se chamava Espaço Fingerstyle, que era justamente pra atender alunos que vinham buscar esse tipo de linguagem, né? Que queriam tá aprendendo isso do Fingerstyle lá. Nós tínhamos uma peça lá na, na Cristiano Viana, pertinho ali de todas, de toda a muvuca do som, pá, foi bem legal, cara. Foi uma experiência muito massa mesmo. Que massa mesmo! Pô, isso aí eu não lembro dele ter, quando veio ele falou, mas não tô lembrado, cara. Mas que da hora, velho! É, e aí nós fortalecemos a... É, a gente foi fortalecendo a parceria, né? Fomos fortalecendo a nossa... Os nossos arranjos e tudo mais. E aí teve uma oportunidade de conhecer o Jong-un. Eu tava de olho, assim, na agenda dele, né? Nas publicações dele. Cara, foi muito louco, assim, essa história. Que, tipo, eu vi que o cara ia fazer um show no Brasil. Vi que, na época, eu não tinha ido morar em São Paulo ainda, eu tava no Sul. E aí eu vi que ele ia fazer um show em Florianópolis. E aí eu pensei, cara, entre a São Paulo e a Floripa, eu vou a Floripa, né? Ainda dou um rolê na praia. Ainda dou uma cursa. Vou assistir um showzaço e ainda vou curtir uma praia. E aí eu entrei em contato com a casa. Mandei um e-mail, mandei dois, mandei três. Ninguém me respondia. E aí o show ia começando a ficar mais perto de acontecer. E eu pensei, cara, o cara vai vir fazer um show no Brasil e vai ter... Vai dar... Vai dar ruim, né, cara? Vai dar cano. Aí eu descobri o contato da pessoa que tava trazendo ele pra cá. E aí eu falei, ó, tá acontecendo uma situação assim, assim, assada. E aí eu fortaleci uma parceria com essa produtora. E aí me disponibilizei. Falei assim, ó, cara, eu quero conhecer muito esse cara. Eu acompanho o trabalho dele e, tipo, eu preciso conhecer Tiet, né? Pelo amor de Deus. Meja uma chance de conhecer esse cara, hein? E aí ela me convidou pra trabalhar no projeto. Então, ah, é, então eu tô fazendo uma tour dele pelo Brasil. Vão ter várias cidades, me ajudam, não sei o que. Capaz que não. Deixo pra mim. Não deixo pra mim. E aí eu chamei o Johnny pra essa rodada também. A gente acompanhou os shows dele em São Paulo. Eu trouxe ele tocar aqui em Passo Fundo. Isso foi uma experiência nossa, foi um negócio que eu não vou esquecer. Mano, deixa eu deverudar como é que foi. Como é que foi? Tipo, foi, galera? Porque chegou o Fingerstyle aí em Passo Fundo, meu? Sim, sim, é. Naquela época eu fiz uma parceria com o pessoal da Faculdade de Música. Daqui o professor Alexandre Sagerato, do curso de Música, abriu essa oportunidade de a gente fazer o evento aqui. E aí a coisa aconteceu lá. Então tinha muita gente do meio acadêmico e também tinha bastante gente do público de fora, assim, porque foi feita uma divulgação pesada pra coisa acontecer. E o cara veio tocar aqui em Passo Fundo, cara. Só que nesse dia, meu, nesse dia, caiu um mundo da água. Deu assim, ó. Pau, o que não choveu de água num ano choveu em um dia aqui em Passo Fundo. E foi naquele dia que o John Goat tinha que vir pra cá, né? E aí o aeroporto daqui não tinha infraestrutura pra descer, né? Voos, assim, quando tinham um mau tempo. E aí o cara teve que ir pra Porto. Foi pra Porto Alegre. Então ele ia descer em Passo Fundo e ia dar todo aquele timing de fazer a passagem de som, já começa o show, tal, tal. E aí o cara foi pra Porto, cara. E aí quando ele chegou lá, até ele pegar o busão e vir pra Passo Fundo, o show demorou cinco horas, além do previsto, né? Do horário que era pra começar. Ele começou a tocar, era onze e pouco da noite, uma coisa assim. Foi um negócio ridículo, sabe? Do absurdo. Aquele dia o meu carro quebrou, eu tive que alugar um carro debaixo d'água, assim, nossa, velho. Foi um evento, assim, mas assistir esse cara tocando ao vivo, quando o cara coloca essas coisas na balança, assim, sem... O cara pensa, valeu a pena. Valeu a pena, assim, toda essa... Todo esse trabalho, toda essa treta, valeu a pena. E como é que é, meu? Qual é a sensação de ver o Jong-un na tua frente, cara? Não, congelei, né? Tipo, o cara quando tem ali, né, um ídolo na sua frente ali, tem a oportunidade de estar trocando uma ideia com uma pessoa que você admira muito, assim, aquilo foi, cara, foi bem da hora, assim. E essa oportunidade inicial de conhecer foi uma coisa e a oportunidade de conviver e ainda manter um relacionamento com essa pessoa com o passar do tempo, né? E entender que não é só a música, a técnica que o cara faz, assim, é a pessoa que o cara é, assim, isso valoriza, eu, pelo menos, assim, eu valorizo mais o artista, né, conhecendo quem que tá fazendo aquela música, assim, eu acho que é uma conexão que eu tenho e ele é um cara muito gente fino, então, né, aí só fortalece. Que da hora, velho, que da hora. Pô, o cara já começou, aqui é assim, ô, Jonathan, deixa eu te dar um bisouro, eu já começo do fim e o fim eu boto no início e o início eu boto no fim. Agora que eu vou ter que começar a perguntar, ah, como é que começou a música na tua vida? Pra mim é assim, é, deixa rolar, deixa rolar, eu não tenho nada combinado aqui. Só eu... Tu me mandava um Google Forms ali, eu ia... É, era mais fácil, né, velho? Fazer uma pesquisa contigo, né, Tchê? É. Ai, ai, cara, queria te dizer, mano, só dar um salve na turma aliássia aqui da Brugui, salve Michel, gurizada, gurizada que acompanha já, achei que eles tinham me esquecido, porque eu não sei se tu sabe, ô, Jonas, eu faço uns 34 anos que eu não faço esse programa aqui, faz um tempo já que eu não faço, cara, o último que teve, tô com o Conrado, que tá aqui na live, e eu dei uma parada que eu voltei pro Rio Grande do Sul pra dar uma volta, visitar a família, porque hoje em dia eu moro em São Paulo, né, meu? Sim. Atenção, Johnny Kane, me visite, né, meu? Assim que acabar a pandemia, se ele ver essa live. Mas o... Moro em São Paulo, fui visitar, não, vou dar umas férias pro Fingerson, talizando mais um pouco e depois eu volto arregaçando. Aí já voltei contigo, né? Já voltei com a bagaceira comendo. Que tal, hein? É isso aí, ó. Então, nós vamos... Não, não, estamos daquele jeitão. Que massa, cara! E eu fiquei muito feliz de descobrir, quando o Johnny falou lá que tu era do Rio Grande do Sul, porque tu é do Rio Grande do Sul, quando tu encontra que nem tu, sei lá, meu, tu é criança e tu encontrar uma criança numa festa de velho, entendeu? E o outro que é o cara encontrar um cara do Fingerson no mesmo estado que o cara, pelo menos pra mim, é algo incrível. Eu não conhecia tanta gente, ainda mais na época que ele me falou. Agora, óbvio, hoje em dia com o Fingersonizando, assim, passou muita gente aqui e os caras, ah, porque eu sou do Rio Grande do Sul, não sei. Mas tu sente isso, cara, que aí no Sulzete ainda tem essa falta, não falta, né? Mas ainda tem essa deficiência aí do Fingersonizando, não tem muita gente? Cara, sinto, mas eu sinto isso como um processo natural da coisa vir acontecendo, né? Essa linguagem, ela é uma coisa relativamente nova, de estar permitindo usar técnicas integradas, né? E esses efeitos diferentes no instrumento, assim, até então ele não vinha sendo usado assim, até isso entrar na realidade das pessoas, né? O pessoal entender, assim, que pode percutir no violão, que não vai quebrar, que dá pra utilizar algumas outras técnicas que faz com que o instrumento ele vá além, né? De tudo que ele foi, assim, durante um tempo. Eu acho que isso é uma coisa que demanda tempo, né? É uma absorção de uma nova cultura, isso é uma coisa que demanda um tempo. E sim, ainda, claro, ainda tem pouca gente. Pode ter, com certeza pode-se ter mais gente fazendo. E esse projeto que eu tô lançando, cara, ele visa muito isso, né? Visa motivar, visa fomentar a difusão dessa linguagem. É um projeto que eu já tô aí nessa lida há alguns anos, né? Desde eu comecei tendo acesso ao fingerstyle quando eu tava na faculdade, eu fiz formação acadêmica em música. Então, lá, eu toquei violão de nylon, né? Peças clássicas, é todo um universo dentro do meio acadêmico. E no meio do caminho eu tive acesso ao violão com corda de aço. E aí, a partir dali, eu comecei a... O primeiro trabalho que eu escutei foi o trabalho do Michael Hedges. Que é um personagem, assim, uma figura icônica dentro dessa linguagem. Pra mim, é um dos grandes responsáveis pra essa linguagem, né? Tá acontecendo hoje. Existem muitos outros, mas ele, pra mim, foi a porta de entrada. A partir daquilo ali, eu entrei com violão de aço. E eu, desde então, eu comecei a estudar. Esse repertório era uma coisa muito escassa também. Encontrar transcrições. O YouTube, naquela época, a internet não era como é hoje, né? Então, eu não tinha um acesso tão fácil. Nossa, outros tempos. Outros tempos, é. E acho que não tinha tanta gente também, como tem hoje, fazendo. Eu acho, né, ô Junto? É, sim, sim. No Brasil, até tinham algumas pessoas que faziam. Inclusive, é um cara que, como eu posso dizer, assim, é que quando você coloca a palavra fingerstyle no negócio, algumas, de algum jeito, assim, até parece um rótulo, né? É uma identidade, assim, é um tag, aquilo. E tem, às vezes, em algumas situações, aquilo não fecha direito. Alguns artistas não se identificam dentro dessa marca, né? Porque fingerstyle é tocar com os dedos. Vai pro violão clássico. Classical fingerstyle. Vai pra isso que a gente tá fazendo de percutir. Modern fingerstyle. Tem, assim, algumas denominações. Disso que acontece. Mas tem um cara, desculpe, que é o André Geraissati. Esse é um... Não sei se tu já ouviu falar nesse cara, mas ele, dentro de afinação, as afinações alternativas, assim, foi um cara que eu conheci, eu tive acesso a... Não conheci ele pessoalmente, infelizmente, ainda não tive essa oportunidade, mas é um cara que toca muito violão de corda de aço também, e dentro desse universo. Né? E ali foi quando começou toda... O violão com corda de aço, assim, foi ele. Onde começou toda essa história. E, desde então, existe uma cena... Sempre existiu uma cena muito mais forte fora do Brasil, né? Isso tá começando a entrar agora, assim. Até eu vejo algumas pessoas comentando em umas publicações, assim, quando vem o cara percutindo no violão, os caras falam lá, vai comprar um pandeiro. Não, tem! Tem, tem pra caramba! Tem muito, cara. Eu tenho um, eu tenho um. Já toquei num grupo de semana, não é isso. Não é por aí. Mas, dá, entendeu? Dá pra enxergar uma coisa além. Dá pra enxergar um negócio que vai além. E eu acho isso, o barato do fingerstyle, né? Poder... Ele já nasceu com isso, assim, de explorar o instrumento sob uma outra ótica. De permitir, se permitir fazer... Tirar uns sons diferentes, permitir fazer uns barulhos diferentes, né? Não ter medo de ser feliz com o instrumento no corda. Eu acho que isso é uma coisa que representa o que é o fingerstyle. E aí, Jonathan, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Tu falou que veio desse naipe da academia, e como é que era visto o fingerstyle? Tu falou que fez uma parceria com a faculdade pra levar o John Goon também, que a galera foi ver e tudo mais. Isso eu achei massa, meu. Porque, às vezes, rola uma tensão, né, dos fingerstyle com a galera do clássico. Não sei. Geralmente, a gente entra muito no grupo lá onde eu faço parte, o Green Fingers, que é um grupo que a gente tem aqui. A gente entra muito, pô, mas a galera do clássico, eles ainda criticam um pouco a gente e tal, que gostam de... O que que tá acontecendo, tá ligado? Existia isso lá também, no momento que tava cursando, ou não? Cara, não. Eu não presenciei esse tipo de restrição, até porque eu acho que eu tive assim... Foi bem massa, cara. Até porque quem me deu, assim, a oportunidade de estar conhecendo isso, o violão de corda de aço, o Michael Hedges, foi um professor, meu. Então, né? Então, aí já é totalmente disruptivo. O negócio, assim, tinha dentro do programa focar dentro do nylon, do repertório, do violão, né? Do violão de concerto, essas coisas. Mas também existia, assim, possibilidades pra explorar coisas diferentes, né? Tinha classes de jazz, tinham classes de música brasileira, com choro. Então, o fingerstyle, ele não era visto como um monstro, né? Como uma aberração ali. Foi uma apresentação que um professor meu me deu. Então, foi... Não tive essa... Essa coisa, assim, do violão nylon. Isso... Não tive essa... Que bom, velho. Que bom, que bom. Tem muitos relatos da galera. Existe, existe. Existe pra caramba. Existe pra caramba. Mas, cara, que legal, meu. Então, o primeiro foi o Michael lá, esse... O Michael Hedges, né? Eu vou falar... É que eu tenho medo de falar inglês para os caras que usavam inglês hoje. O Michael, Michael, pá... O Michael, olha aí, né? Eu sei falar o Michael. O resto, eu não sei. Se é Hedges, se é Hedges. É um atrasco, vou, vou. Vou deixando. Vou deixando. Mas, olha... Depois dele, quem mais veio, cara? Que tu foi... Enlouqueceu nele ali, ficou o resto da vida ou tu foi pra outra onda? O trabalho do Michael Hedges, eu me aprofundei. O meu trabalho de conclusão do final do curso foi sobre as obras, a música dele, né? Eu fiz uma análise sobre as afinações que ele usava, algumas técnicas, como que aconteceu, né? Como que chegou a... A concepção da música que ele tocava na época, assim, da onde que vinha aquilo. Ele também vinha de uma formação acadêmica, estudou muito harmonia. É mesmo? Arranjo e tudo mais. Então, ele tinha essa formação. E isso, com certeza, permitia com que ele explorasse a música de um jeito muito mais intenso, né? Cara, no momento que o cara fala música, isso aqui você pode ir do mais simples ao mais complexo, né? Você tem ali um universo de coisas que se pode explorar. E na música que ele fazia, que ele produzia, altíssimo grau de detalhe, é um nível de inovação sonora, que é um negócio assim que explodia, né? A cabeça. E isso, eu que estava no meio acadêmico, a gente aprende a valorizar essas coisas, né? De estudar a música complexa, tu começa a absorver isso daí. A música dele sempre teve muito disso. Então, no trabalho dele, eu me aprofundei. E logo depois disso, o advento do Andy Becky, né, cara? A drifting bombando no YouTube. E aquilo ali também foi outra coisa que explodiu o melão aqui. Vazou tudo do quanto é lado. Daí eu pensei, ah, esse aqui não sai mais. Eu acho que não sai mais. O meu conserto de formatura foi um conserto híbrido. Eu fiz metade do conserto tocando peças que eu vim estudando durante a faculdade. E a segunda metade foi só no violão de aço. Aí, na primeira metade, o violão estava no colo. Na segunda, eu estava tocando em pé. Que da hora, cara! Que massa, velho! Eu acredito que para algumas pessoas que estavam acostumadas a assistir um show de violão concerto, né? Aquela mesma história. Um violonista clássico que terminou o show tocando... Jitterbug. Nossa, uma gruiseira. Esse som eu tenho que escutar. Jitterbug. Vou ouvir, vou ouvir. Mano, imagina, cara! Esse bagulho... Achei a hora, meu. É meio que uma revoluçãozita, né, meu? Se for parar para analisar. Óbvio que lá tu estava mais aberto. A galera não pirou tanto. Que bom, né, meu? Mas, pô, que foda, velho. Que foda. Sabe essas histórias. Dá uns cortes aqui, hein? Aí vai ser bom. Ser bom. Um corte. Mano, o que eu ia dizer? A galera que quiser perguntar aqui só ir nessa caixinha de perguntas que tem um pontinho de derrogação e manda-lhe pergunta para o Jônicos que eu vou fazer. Daqui a pouco mais. Por enquanto, eu vou fazer nas minhas perguntas aqui. Voltando ao Andy Maiki, cara. Eu não sei se essa história é verídica. Eu não sei de onde que eu peguei ela se foi o Johnny que falou. Não tenho ideia. Mas tu conhece esses caras, meu? Pessoalmente, eu acho, né? Conheço. Conheço, sim. E foda, meu. E como é que chega nos caras? Como é que tu, né? Cara, a primeira vez que eu assisti ele tocando ao vivo foi num show que ele fez em Porto Alegre. Ele estava fazendo uma das tours no Brasil. E aí teve uma noite que ele fez um show em Porto Alegre. Ali foi quando eu conheci ele pela primeira vez, né? Mas foi um acesso bem... Foi um acesso rápido, né? Eu fui de espectador, troquei uma ideia. Ali foi um começo. E depois disso, ele lançou um evento. É um evento que tem acontecido regularmente, que é o Andy Maiki's Musicarium. Que é o musicarium do Andy Maiki. Que é um evento que acontece. Já aconteceu em alguns lugares dos Estados Unidos. Eu já participei de algumas dessas edições, de três, pra ser mais preciso. E eu conheci ele pegando um avião, né? E, tipo, de ter um relacionamento, assim, um pouco mais próximo e fui fazer o curso. Foi isso que aconteceu. Ah, o cara vai fazer uma imersão num camp muitas horas de distância daqui em outro idioma, não sei o quê. Bora. Azar. A Amanda tá aqui, Amandinha, Amandinha. Showzaço, né, Amanda? Também curti muito. A Amanda, grande colaboradora desse projeto que tá sendo lançado também. Sempre demonstrando aqui a minha gratidão aí, Amandita, por toda ajuda. Sempre. Por ter vestido suado a camiseta. Não adianta só vestir, né? Tem que suar. Não adianta só vestir. Exatamente. Amandita. Exatamente. E aí eu conheci... Acho que... Acho que deu uma pausada lá no Jonas. Não sei se foi aqui, se foi lá. Vamos ver o que aconteceu. Se foi aqui, irá cair. Se foi lá, vai cair também. Vamos esperar aí ver o que acontece. Vamos ver o que aconteceu. Enquanto isso, eu dou um service pra Amandita. Amandinha. Olha aí, ó. Que venham novos shows pra gente ir. Isso mesmo, meu. Vamos ver. Voltou? Voltou? Alô? Ué, ué. Será que é aqui a internet? Vamos ver. Não, aqui tá safe. Acho que é lá, hein? A galera que estiver online, dá um salve aí se eu tô trancado. Se eu estiver trancado, ninguém vai responder. Se eu estiver trancado, aí a galera vai dar uma salve. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos esperar. Vamos esperar. Vamos esperar. Vamos ver quem cai primeiro. Olha aí, ó. O Jô não tá se caiu, então quer dizer que pode ser a dele que tá meio ruim. Veja, Amanda. Tô mesmo. Eu não vou discordar de ti. Tô gataço. Tô em sampa, meu. Tô em sampa, sim. Quando vier, dá um salves. Quando passar por aqui, a gente fazer um som, meu. Minha querida. Mandita. Mandita que já participou do Fingerstyle Zobas. E tem um podcast também. Eu não sei se ela continua fazendo podcast, mas... Dali! Acho que foi aí, cara. Eu achei que fosse aqui. Eu tava todo perdido. Mas tá tudo bem, cara. Acontece. Estamos de volta. Estamos de volta. Internet. Internet. Internet é assim. Internet brasileira. Muito bem. É. Ainda que tem, né, cara, que a gente tenha essa oportunidade, assim, tipo, não é o ideal. Mas acontece. É. Não, mas uma hora, João, antes, uma hora nós vamos ter a qualidade de botar uma mesa aqui, ó, no AP, e vocês vão vir pra cá e nós vamos fazer uma roda flow. Seis horas conversando sobre Fingerstyle. Ninguém vai aguentar mais. Três dias de corte. Não. Dá pra fazer. Só terminando de dar um salve pra Mandita aqui. É. Mandinha é foda pra caramba, bicho. Amanda é muito massa. A gente tem uma experiência aí, já trocamos algumas algumas ideias em outras lives e, ai, eu sempre tranco. Nossa, minha internet sempre tranca. É lá, né, é bem que eu saio. Amanda, juro que não é por mal. Juro. Não, a culpa é do Zuki. A culpa é do Zuki. Mas, ô, mano, Amanda, eu conheço ela de rolê acadêmico também, cara. Acho que foi em algum rolê de abens da vida aí que a gente se viu ela tocando. Não lembro. Sei que eu vi ela fazendo um som. Foi muito foda, mano. Foi muito foda. Toca muito. E a Amanda, cara, é dentro desse projeto aqui que eu quero mostrar pra vocês. Mostra. Mostra que nós vamos se enlouquecer agora antes de sair. Temos uma criança nova aqui e... Ah, mas... Eu não quero nem saber depois da live. Eu quero abrir a porta aqui e ter um na minha porta. Ter um desses aí. Aí, ó. Isso aí. Contribuição da Amanda também dentro... Vamos lá. Vamos mandar. Sedex. É, vai dar uma nota. Esse material aqui, Mamão, foi uma... É uma proposta, né? É uma proposta de registro na tablatura e dentro dessa proposta tem músicas. Porque, pra mim, eu vejo, assim, que o que me motivou a começar a tocar música, que me motiva ainda a seguir tocando é a música em si, né? Estudar a técnica e todas as... O que vem, assim, é uma coisa que vem junto, mas no momento que a vontade de escutar a música, a vontade de tocar a música, essa, ela fica meio xoxa, né? Ela fica meio apagada e, tipo, tem que trocar uma peça aí na máquina, né? E aí, esse método, ele tá... Ele se baseia nisso, né, cara? Tipo, tem músicas que foram compostos cinco arranjos. Desses cinco arranjos, quatro foi de autoria da Amanda. e o que acontece aqui dentro é isso, né? É uma... Mostrar uma proposta aprimorada de notação musical pra tablatura. E aí tem essas músicas que dão embasamento. Caramba, velho! Tá aí! E, tipo, tem esses cinco sons e o que mais que tu coloca nessa cartela aí, meu? História, o que que tem mais aí? Tem bateria. Nessa cartela é ótimo. Eu fico com a cartela na cabeça, nessa cartela ou nesse livro, cara? Minha cartilha? É, tá cartilha. Não, é que eu tenho a cartela dedilhada e eu fico cartela. Cartela? Puto no livro, Paulo. Sim, sim. O que tem aqui, cara, foi assim, vou falar um pouco desse projeto, né? Esse projeto, ele foi aprovado por uma edital da Fundação Marco Polo, edital Diversidade das Culturas, Ontem ainda eu fiz a entrega dele, tirei uma tonelada e meio de peso das minhas costas e disse, ó, feito, tá, entregue e foi massa, recebi um ótimo feedback dessa entrega também. É uma bíblia do Fingery Style, assistindo o que você está dizendo aqui. Bom, bom, é verdade, pô. É, e o que foi feito aqui, eu criei essa, dentro dessa convenção, o que que tem aqui dentro? A entrega principal foi de 11 vídeos, 11 vídeo-aulas, e dentro dessas 11 vídeo-aulas, elas estão organizadas em três módulos. O módulo 1 é mais voltado para o violão popular, em tudo que se toca dentro do que é entendido, né, como um violão popular, no sentido de acordes, ritmos, aquele violão que a gente usa para tocar e cantar, e também já incorporando algumas coisas do violão dedilhado mesmo, dos primeiros acompanhamentos dedilhados, alguns arpejos, arpejos de dedilhado mesmo, arpejo de acorde, é bem focado para isso. O módulo 2, ele já começa dando voz ao violão, que é uma introdução, uma abertura, e não só uma introdução, como um aprofundamento também do violão solo. Eu trago diversas técnicas de hammer, pull-off, slide, bend, formas de harmônico, cara, tem staccato, ghost note, chasquidos, rasqueados, tem muita coisa assim, que quando, eu não sei como é que você aprende música, como que é o teu processo de aprender uma composição, porque são coisas diferentes, criar, vai para um lado, e aprender uma música de um compositor, o cara quer pegar, aprender uma música do Andy McHugh, para onde que vai? Ou você vai assistir no YouTube, vai ali, vai tentar copiar aqueles movimentos, vai para umas videoaulas assim, ou vai tentar buscar um material impresso, e aí tem lá, partitura, tablatura, e a experiência que eu tinha com essa tablatura é que, tipo, eu tenho formação acadêmica, se eu olhasse para a partitura, eu sabia o que estava acontecendo, e, não no caso dessa, em especial, desse compositor, mas, tipo, pegar partituras partituras de fingerstyle, normalmente era uma coisa meio confusa, porque a partitura era simplesmente, estas são as notas, mas o lance de vozes, o que que é a primeira voz, o que que é a outra, onde é que está a harmonia, qual que é a duração das vozes, isso era uma coisa que estava muito mais colocada lá dentro para dizer que é do que realmente é o que estava soando, né, e aí, tipo, a partitura estava ali, mas a tablatura sempre é um sistema muito, muito fraco, né, cara, muito pobre de informação, era onde tinha que tocar ali e os efeitos eram mais ou menos daquele jeito ali e se vira, pega o vídeo, né, estava escrito ali, mas o resumo é o pego o vídeo, e aí, o que eu fiz foi colocar aonde que os efeitos e as digitações podem ser alocadas em torno da, em torno da nota, então, eu vou, eu trouxe aqui umas imagens para mostrar para vocês, né, já dando uma mostradinha do livro, depois eu vou, eu vou mostrar isso para vocês, e esse segundo módulo é isso, ele traz muitas técnicas do violão solo mesmo, e o terceiro módulo é um módulo que traz técnicas integradas, que daí a gente já está falando dessa coisa, assim, mais, de explorar mais, né, os recursos percussivos e técnicas integradas do instrumento, e aí foi desenvolvido todo um sistema de notação em uma tablatura percussiva também, e esse sistema de notação, ele tem a ver com o mapeamento direcional de onde esses golpes são atacados e da característica percussiva que você vai tocar, então, se você tem um groove e esse pum, ele é um bumbo, né, ele tem essa característica de bumbo, e aonde ele vai ser reproduzido no instrumento tem a ver com a setinha de onde ele está, onde ele está posicionado, então, lê na tab, que já, os pilares, eu vou falar uma coisa antes, os pilares que guiam esse método são três, assim, é encontrar uma forma convencionada de fazer os registros, tanto para a mão que toca na escala, tanto para a mão que dedilha, aonde vão ser inseridos os efeitos, como que essa mão vai atacar, se essa mão, ela vai trancar a corda, se eu vou tocar com uma palheta, ou se eu vou tocar com o dedo, então, tudo isso tem como registrar de uma forma clean, uma forma limpa. A segunda parte é que a leitura do ritmo, ela é feita de uma forma intuitiva através da contagem cantada, então, o lance de ler a figuração rítmica era uma coisa que era meio embaçada, assim, às vezes, para os alunos, né, e aí, no momento que você tem um, dois, três, quatro, um, e, dois, e, três, e, quatro, você consegue explorar células rítmicas bem fatiadinhas através dessa contagem cantada, então, existe uma maneira de verbalizar a contagem, né, que acaba se tornando um pouco, acaba se tornando bastante intuitivo, e o terceiro é desse mapeamento percussivo, de onde você tem que tocar no instrumento e que característica de peça percussiva tem que estar sendo reproduzida ali naquela região, então, esses são os pilares que guiam o método, e tudo que é escrito, é escrito com base nisso, então, a reprodução, tipo, nos softwares que reproduzem música, né, vai pegar lá um news score, um guitar pro, essas coisas, no momento que ele vai lendo música, ele vai lendo em fatias, ele vai passando assim, ele vai fazendo isso. E essa forma de leitura em forma de fatia que é como deve ser pensado dentro do finger tab method. Você vai pensando um, dois, três, quatro e tudo que entrar aqui no tempo um nessa fatia vertical de informação do tempo é o que tem que ser reproduzido. E aí, cada momento novo você vai trigando notas. Vai dando aquele trigger de notas novas. Saquei, bicho. Olha aí, ó. Viu? É confirmante. Tá bom. É a percussão aqui do bumbo. Ô, meu, muito foda, velho. Muito foda mesmo. Muito foda essa ideia. Porque eu tava viajando enquanto tu falava aqui que, tipo, a galera que geralmente não vou generalizar o bagulho que quando vê a galera tem gente que vai pro outro lance. mas a galera que vai pro finger style em sua maioria ainda não tem o contato com a partitura, né, meu? Então tu trazendo essa ideia aí da tablatura mas é genial, meu. Genial. Achei muito foda, cara. Eu quero... Agora eu vou te perguntar como é que faz pra ter porque eu quero ter também, cara. Eu quero entender isso aí. Como é que faz pra ter esse material aí, esse livro que tu fez, tudo junto com a galera? Além da Amanda, quem mais que participou, cara? Teve mais gente, assim, que participou do livro ali? Teve uma turma, cara. Dentro desse projeto, ao total foram 28 pessoas envolvidas. Não parece assim, mas foi uma galera, cara, pra fazer a coisa acontecer. E o projeto todo, ele contempla os vídeos, né, as videoaulas. Tá. Os arranjos que foram lançados demonstrando tudo que é visto dentro das videoaulas. Esse... O livro que, na verdade, ele nasceu como um e-book e eu resolvi fazer algumas unidades, né, pra materializar esse método, assim, eu achei que foi legal. Então, e mais uma coisa que foi o site também. Que aí, lá dentro do site, pra o pessoal que tá aqui que quer entender um pouco mais sobre o que é o método, acessem o site, que é o fingertabmethod.ph.com Lá dentro é a melhor forma de entender o que que tá acontecendo, porque vão ser lançados cursos novos. A forma como esse curso tá sendo colocado, ele foi colocado lá, ele tá dividido nos módulos, em cada módulo tem as aulas, em cada aula tem todo o conteúdo que precisa pra entender aquela aula. Então, é uma coisa, assim, bem mais focada, né? Às vezes, o cara vai pro YouTube e assim, tá, mas por onde que eu começo? Dentro do site, eu tô pegando na mãozinha e falo, olha, clica nessa aula, assiste esse vídeo e tem o conteúdo que você precisa pra entender o negócio. É isso que tá... É isso que eu... Que eu fiz, assim, né, dentro dessa entrega total. E aí, teve toda essa galera. Teve gente que diagramou a capa da produção de vídeo, teve produção cultural, teve, né, a própria Amanda também que me ajudou na revisão, no desenvolvimento metodológico de tudo isso. Foi aplicado um... Isso foi uma coisa legal do projeto também, que foi aplicado um projeto piloto antes do desenvolvimento disso, porque antes desse material se tornar desse jeito, ele tava no mundo das ideias, né? Tinha ali várias... O jeito que eu já usava com os meus alunos, mas era uma coisa muito mais, né, dispersa. Então, antes de condensar isso dentro do método, ele era de um jeito. E foi feita uma aplicação de um projeto piloto, onde foram criados alguns exemplos musicais, e eu convidei alguns amigos próximos pra acessar esse material e entender, tipo, ó, essa tab do jeito que tá aqui, com esse material de apoio, tu consegue entender o que que tá acontecendo, e aí veio muito feedback, né? Ah, isso aqui é assim, isso aqui é assado, tal, tal, tal. Então, teve a colaboração de muita gente nesse processo de amadurecimento do projeto. A própria anotação percussiva, ela era de um jeito um pouco... O mapeamento, que é isso daqui que eu vou mostrar pra vocês, ele já existia, mas ele existia com elementos geométricos. E aí, com a aplicação do projeto piloto, que veio a ideia de utilizar... Ah! Agora deu pra visualizar. Foda! Foda, foda! Exato! Isso aqui é um negócio que o cara olha uma vez, né? Já tem como ter uma ideia. E aí, o que acontece... Cadê? Aqui, né? É isso aqui. Então, tu pode observar... Vou colocar um pouquinho mais pra cá. Tu pode observar que tem algumas notas que estão... Ó, essa daqui tá abaixo da linha. Essa daqui, ela tá bem na linha. Essa daqui, ela tá acima da linha. Então, ela tá posicionada em três lugares diferentes, né? E esses lugares, eles têm a ver com essa região. Quando você toca no tampo ou nas laterais também. Então, por exemplo, esse golpe aqui, como tá preenchido, eu vou tocar ele, né? Pra flechinha desse lado aqui. Pra flechinha que tá apontando pra mesma direção. Vou tocar nessa região, com uma característica de bumbo. Aqui pra baixo. Nessa região aqui, que aqui tem a flechinha pra baixo, com uma característica de tom. Aqui, né? Nessa região aqui, com uma característica de caixa. Então, foi uma forma de mapear o instrumento com base no que acontece na... Na forma como eu vejo, assim, que os compositores, eles identificam os golpes percussivos nas músicas deles. O cara pega uma música de um cara lá. O X nessa corda representa uma característica de tom. Não sei o que lá. O X nesse lugar representa uma característica de caixa. Não sei o que. Então, todas essas características de peças percussivas foram transportadas pra dentro desse universo de sons graves na linha de tom, tom, bumbos, né? Instrumentos percussivos com sonoridade grave. Na linha, instrumentos com sonoridade média, tom, congas, bongos. Então, o artista pode chamar aquilo do jeito que ele quiser. É um tom porque tem... Dentro do range, né? Do instrumento, ele tem sons graves, sons médios e sons agudos. É médio. É uma característica de som médio. E acima, agudo, que aí viram caixas. E também os... Os scratch, né? De arranhar. Então, tem a ver com frequência, com essa... Com essa... Com esse registro de altura das notas. Isso é o que se baseia no mateamento percussivo. Caramba! É como a bateria mesmo, né? Ver o violão, visualizar o violão como a batera. Exato. Muito louco, bicho. Muito louco, cara. Até muito louco, meu. Achei muito foda isso aí, velho. É massa, né? Foda demais. O cara tá louco, mano. Tá louco. Genial, genial. O Sélito aqui tá te parabenizando. O Sélito, grande ouvinte e visualizador do Vingaristalizando aí. Valeu, Sélito. Tá sempre ao vivo conosco. Renan Rush entrou aí. Grande Renanzito. Galil Hugo. Todo mundo que tá entrando, quem tiver perguntas pra fazer pro Jonas pode fazer aí sem galho. Manda aí, manda aí. Tem uma caixa de perguntas aí. A galera já tem gente que já perguntou alguma coisa. Já vou fazer. Mas, cara, parabéns por esse projeto, meu. Depois eu vou dar uma pesquisada mais, maior, né? Porque eu dei uma olhada ali, mas tudo meio por cima, assim, pra ver o que a gente ia conversar e tal. mas, mano, parabéns. Acho que pra galera que tá iniciando e até pra mim que tô um tempo e vai funcionar pra caramba e eu vou assistir, velho. Muito foda mesmo. Uma pergunta é tudo gratuiteles. Tudo 0800-ãos. Ah, mas aí a galera também se não quer estudar, não estuda, né? Não! Porque reclamar, porque não tem, não tem, aí não... Agora tem, cara. Agora tu pega aí, ó, vai no link que provavelmente tá na bio do Jonas ou tá no Fingertab Method. Eu botei aqui, ó, o arroba deles e vão lá no link que tá na bio. Tá na bio, né? Provavelmente deve estar na bio. Sim, com certeza. Aproveita e dê ele em pau lá porque há um baita troço. Achei foda pra caramba, meu. Parabéns. Parabéns mesmo. Obrigado, obrigado. Agradeço aí. Que foda. Tô bem contente falando, assim, né, dele, assim, eu tô... Eu sou, cara, eu sou muito perfeccionista, eu sou meio chato até nessas coisas, assim, e de olhar pro negócio pronto e falar assim, ficou. Sabe? Ficou bom. Ficou da hora. Ficou massa, assim, ficou... Deu aquele gosto, assim, de pensar, puxa, que massa que ficou isso aqui. Então, eu sinto isso também e eu convido todo mundo que tá aqui pra conhecer isso, né, no site. Fingertab Method é o melhor lugar pra ter acesso ao material do jeito certo. Os vídeos que estão lá também é tudo gratuito, tá, galera? E tem o link pra fazer o download do e-book. São 112 páginas de material, só acessar lá, faz o link, o download através do link Gratitex e... Enjoy! Que alegria, cara! Pô, muito massa, mano! Eu nem te agradeci na hora que tu adentraste a live aqui, cara, mas... Ficou um agradecimento aí por tu estar participando, meu. Muita alegria mesmo. Tu foi um dos caras que, querendo ou não, tava no início da loucura aqui no Brasil, acredito eu, meu. Então, tipo, é uma honra te ter presente aqui no podcastzinho que eu achei massa esse projeto, cara, por ser um negócio que a gente tá tentando espalhar, que é o Fingerstyle no Brasil, tá ligado? Eu creio que tá crescendo muito. Mano, em 2019 eu não conhecia ninguém, tá ligado? Hoje em dia tem um grupo aí, o Greenfingers, que tem não sei quantos, quase 50 pessoas, tá ligado? Fica o convite pra te entrar lá também e participar. A galera tá sempre nas cal, lá, conversando, nas ligações, e tocando ideia, falam, muita bobagem, mas também estudam. Faz tempo que eu não tô por lá, mas eu vou ir, vou ir lá de novo. Mas é um grupo que a gente tem no Discord, cara, que se chama Greenfingers, Amanda, até acredito que ainda faça parte lá. Mas, cara, é uma coisa que, recém agora que tá começando a movimentar mesmo, teve a casa do violão que eu nunca vou parar de falar, que eu participei, fiz parte, foi do caralho, foi a ideia do Herbertão, de levar a galera do percussivo também pra dentro da casa. Lá que a gente ouviu muito xingamento da turma aqui, que fala que o percussão é pandeiro, teve muito lá naquela época, mano. Que a gurizada me metiu louco mesmo também. Fica o convite também, ô Jonas, não sei se tu conhece essa turma nova que tá adentrando aí essa ideia, tem muito cara foda do lance que tu curte, que eu sei que é da percussão e tudo mais, eu já sou de um sistema mais tranquilo, não percuto muito o violão ali, mas... Fica o convite pra te conhecer o Akira, cara, pra te conhecer o Samuka, o André Cavalcante provavelmente saiba quem é, os caras pesados aí que tá rolando agora, porque os caras são uns guris, tem uns que são uns guris, os guris cagados, tu não dá nada. Olha, o que que é isso? O homem toca que nem um cavalinho, não, é massa, eu fico... Não! Os bichos são bravíssimos e produzem e gostam da função, tá ligado? Então, cara, fico com o convite, dá uma olhada depois no canal, não sei se tu acompanhou a casa do violão lá, do Herbert, tal, nem se tu conhece o Herbert, mas... De nome! Mas fico... De nome! Depois dá uma olhada, cara! Não tive ainda a oportunidade de estar trocando uma ideia. Eu tô vendo aqui, o Suelen tá falando que não é muito do violão percussivo, né? Eu não era até começar a tentar, até tocar e explorar uns golpes, e peguei... Ah, legal! Isso aqui dá pra... Essa coisa que pra mim é o fingerstyle, essa possibilidade de explorar coisas diferentes, assim, e entendendo... Tipo, pra chegar nesse material aqui, cara, foram muitas músicas estudadas, foram diversos métodos, eu já participei, que eu tinha falado ali, tipo, já foi... Três vezes eu já participei do musicário e do Andy McKee, então, dentro desses três cursos, nas três vezes eu tive aulas com ele diretamente, já agora, há pouco tempo, há poucos meses, eu participei de um evento online que aconteceu do Thomas Lieb também, o Acoustic Bootcamp, transmitido da Áustria, onde eu participei, foi uma semana, acordando às cinco da manhã, a primeira aula começava às cinco da manhã, né? Aqui, por causa do tesorário, tive aula com o Alexander Misco, tive aula com o John Gon, tive aula com o Antoine Dufort, né? O próprio Thomas Lieb, então, cara, eu já vi essa galera tocar, eu já vi essa galera tocar ao vivo, entendeu? Eu já troquei uma ideia com eles, eu entendi, assim, qual que é a história. Então, esse método aqui, ele tem bastante de como foi a leitura, né? Como eu imagino, assim, que as coisas vão passando na cabeça deles e coloquei de um jeito intuitivo para que o pessoal que não tem acesso a essa linguagem tenha de uma forma que instigue, né? tem, eu vou mostrar um símbolo para vocês, uma página aqui, que essa página aqui, eu acho ela linda, ela começou, o projeto começou, eu tinha isso daqui em mente, né? Que é isso aqui, assim, ó, é uma página de guia de símbolos, que aí, tipo, todos esses símbolos, eles vão, eles vão aparecendo na tab, né? São diversas técnicas ali, desiccato, post note, vibrato, bend, scratch de corda, over the neck, então, tem, tem bastante coisa aqui, e, e o, o lance, por exemplo, de toda essa, essa simbologia, ela se enquadra aqui dentro, ó, isso daqui é a base do negócio, é, tipo, dentro da nota na tab, a nota, ela está posicionada aqui, mas ela pode, ela pode conter informações em todas, em todas essas regiões aqui, então, tem uma, uma confusão que acontece, né? Que é muito tradicional, assim, da mão direita e a mão esquerda, mas para um canhoto, a mão direita e a mão esquerda, elas têm as funções opostas, né? Então, a mão direita, ela continua com essa analogia de MD, só que eu chamo ela de mão do dedilhado, e a mão esquerda, ela continua como ME, porque eu chamo ela de mão da escala, né? A mão da escala, então, mão da escala, e mão do dedilhado, para um canhoto, vai funcionar da mesma coisa, essa daqui vai ser a minha mão do dedilhado, só que é a minha mão esquerda, e essa daqui é a minha, a mão do dedilhado, MD, e essa daqui é a ME, mão da escala, porque é a que está tocando em cima da escala. Então, com essa mesma lógica, aplicando nessa leitura aqui, o que tiver do lado esquerdo da nota, cadê, cadê? O que tiver do lado esquerdo, é a mão da escala, e o que tiver do lado direito, é a mão do dedilhado. O que tiver na região de baixo, são as digitações de cada uma dessas mãos, e o que tiver em cima, são as áreas, são os efeitos que são colocados. Então, se aquela nota, ela vai ser atacada com um hammer, se ela, enfim, vamos pegar aqui, se tiver um, se ela for tocada com um pull-off, né? se eu tiver que tocar essa nota com esse tipo de ataque, ou se eu tiver que fazer isso aqui assim, cada um dos ataques tem uma forma de escrever, e tem um lugar específico para tudo isso aí ser escrito. Então, em torno da nota, é uma das coisas, a estrutura dela, para vocês terem noção, né? Tipo, a tab, é aquelas linhas, o que tiver ali naquelas linhas, é onde você tem que apertar. Só que, na tab, você tem ela aqui, acima da tab, tem uma área que se chama o topo da tab, e abaixo dela, é a base da tab. Então, essas duas regiões também podem receber informações. A base da tab, ela recebe todas as informações, da mão para a mão do dedilhado, então, de ritmo, se vai ser arpejado, se vai ser rasqueado, se vai ser com palm multi, né? Com os piscicatos, tudo fica na parte de baixo da tab, e tudo que ficar acima, tem a ver com os golpes, que vão ser colocados sobre o braço, por exemplo, se tiver que, o cara, se fizer uma coisa assim. Tá. O que que eu tô fazendo? Uma mão, ela tá pra cá, e essa daqui tá pra cá. Como que eu vou escrever isso na tabulatura? Que essa mão, ela tem que tocar pra cá. Eu vou colocar em cima da tab, a casa, aonde isso aqui vai ser tocado. Então, aqui eu tô tocando a casa 7. Então, eu vou tá, coloco o A com X, porque é afafado. Em cima daquela lugar, eu vou colocar um 7, entre parênteses, e aí embaixo, eu vou colocar toda a movimentação rítmica, conforme a contagem cantada. Então, se tiver isso aqui, essa célula rítmica vai ser 1, E, 2, E, 3, E, 4. Eu vou ter ali 1, E, 2, E, 3, E, 4 embaixo, e aqui eu vou colocar o número 7, entre parênteses, pra dizer que essa mola fica pra cá. Então, cara, basicamente, de todo o repertório que eu já toquei até hoje, de o que eu imagino de efeitos que podem estar acontecendo, esse sistema tem como registrar. Né? Tem uma forma. E, e, e aí pode vir, né? Tá, mas eu não tenho um software pra fazer isso, né? Eu não sei mexer em software, porque tudo que vem aqui, eu fiz através do, do News Score mesmo. Deixa eu mostrar um exemplo. Caralho, mano, isso aqui é bonito, ó. Isso aqui é um toque de bossa nova com, com harmônicos. Então, aqui dentro dessa, aqui tem a contagem encantada, né? Toda acontecendo. Aqui tem esse 12, entre parênteses, que significa o traste 12. Isso aqui tem a ver com a casa. Aqui tá dizendo que o número, o dedo 4, meu dedo 4 da mão da escala, vai tá tocando aqui nesse traste. E tudo isso daqui, são, ó, essas notas aqui, elas tão com um símbolo, com um símbolo assim, né? É um símbolo de parênteses angulares. Isso daqui é um harmônico. Ele representa que essa nota aqui, ela é um harmônico. Então, essas três notas, elas são harmônicas, e essa não é. Então, só com isso daqui, eu já consigo dizer isso. Essa corda aqui, ela é tocada solta, e essas outras três cordas, elas são tocadas com um harmônico na décima segunda casa, com o dedo 4. Então, é aquele, colocar aqui e fazer pra cá. Sim. Então, solto e aqui tudo com um harmônico. Então, pequenas, pequenas, pequenas nuances, são possíveis de, de tá registrando com esse sistema aqui. Caramba, velho. Ô, genial, meu. Genial, velho. Genial pra caramba. Curtiu, curti demais. Eu vou, vou pesquisar com mais atenção ainda, velho. Semana eu vou dar uma olhada legal nesse, esse método aí, porque é, ô gurizada. Não para, para de reclamar aí. Ah, porque não tem. Eu já falei isso, porque não tem. Agora tem. Tem. Tá aí, ó. Já tinha aula, manda igual agora, tá mais explicado ainda pelo cara aí, ó. Cara, agora a gente tem que perguntar, quantos anos sem dormir, pra fazer isso aí, cara? Meu Deus do céu, cara. Deus livre, Chegou a fazer as contas de quantas horas tu ficou? Tá louco, meu. Isso aí é genial, velho. Genial. Genial. Parabéns. Foi. Foi bastante. Vou mandar um alô aqui pro Oscar Mendes. Greetings from Colombia. Salve. Olha aí, ó. Salve, Oscar. Foi demais. E, cara, foi muito tempo pra, pra essa coisa acontecer, porque isso começou, a ideia de tá convencionando as coisas, tipo, de colocar ordem na casa, aconteceu porque eu comecei a atender muitos alunos de, de Fingerstyle, né? A época que eu tava tocando mais, que eu comecei a entrar nesse universo e comecei a aprender músicas dessa galera e outras pessoas viam tocando o repertório do Andy McKimmy, viam tocando o repertório do Michael Hedges, queriam aprender isso. E aí, eles, meus alunos, né, eles quererem aprender sem ter a mesma base acadêmica que eu tinha pra ler a partitura e conseguir resolver algumas coisas, era muito complicado. então eu tinha que ir pra TAB, né? A TAB, ela virava uma, a melhor solução, né? Intuitiva, sei que tem que tocar aqui, eu tenho que fazer isso e tal, mas era pobre, era muito, muito deficitária, né? Um sistema muito, muito pobre. E aí, a partir daquele momento de conseguir manter a turma engajada pra querer aprender músicas novas, veio essa necessidade de padronizar a coisa, que daí eu conseguia usar um material só, demandava muito trabalho meu de pegar aquela música, a transcrição que já existia e colocar pra dentro desse sistema, mas em compensação eu tinha uma linguagem unificada, né? Aquele X sempre vai ser, vai representar tal coisa, aquele outro símbolo sempre vai representar tal outra coisa. Então, deu um trabalho gigante no começo, mas pelo menos resolveu um problema, né? Pra mim resolveu um problemão que eu tinha, que era poupar o trabalho de conseguir ter uma uma peça, né? E ali eu conseguia registrar tudo que eu precisava pra fazer a coisa acontecer. Então, foi daí que veio essa ideia. Parabéns, mano, parabéns. Muito foda mesmo. Foram muitos anos, né? Desde 2016 eu venho desenvolvendo isso, né? São muitos anos. E aí veio a pandemia e, cara, pensei assim, bora, né? Eu vou soltar esse negócio, eu vou tirar isso da minha cabeça e eu vou colocar pra fora, né? E aí deu o acaso de aparecer o edital. E aí junto com o edital eu inscrevi o projeto e foi uma coisa que foi massa também, cara, foi que tipo, não foi uma coisa que veio só da minha cabeça, tipo, teve uma galera que comprou essa ideia, que achou que isso ia ser legal também e investiu. E aí eu pensei, tá, legal, porque às vezes o cara faz algumas coisas de birra, né? De birra e não, eu vou, eu vou, eu vou, eu acho legal fazer de birra porque tem que fazer, você tem que estar, tem que acreditar nas coisas que estão na tua cabeça, tem que fazer, mas tem que entender aonde que o ego entra aí no meio pra ver o quanto aquilo é um projeto relevante, às vezes, pra uma comunidade e tudo mais e o quanto é uma coisa de uma satisfação pessoal, né? Eu vou tocar, eu vou aqui, me escutem, me escutem e me escutem, acho legal, acho importante que isso aconteça, essa manifestação do me escutem, mas não dá pra socar a goela abaixo também, sabe? Aí vira indigesto. Então, o lance de ter mais gente comprando essa ideia pra mim foi uma coisa que jogou a coisa pra frente e falou, não, eu vou meter a cara, eu vou meter o louco, eu vou fazer, vamos ver o que que vem aí. Cara, que foda, eu vi que tu usou ali, meu, o 1 e 2 e 3, tem uma referência no Ciavata ali, ou eu tô errado? Cara, a pontagem cantada, ela é algo assim que muitos, existem muitos autores que usam formas diferentes de fazer a pontagem cantada, tanto é que isso é uma coisa assim que tem algumas pessoas que acham essa ideia legal e tem outras pessoas que abominam, né? E aí, e aí foi uma briga que eu comprei, eu falei assim, cara, eu vou fazer o que funciona pra mim, entendeu? O jeito que eu sempre passei pros meus alunos e é o que eu vou, o que eu vou usar. Então, uma forma fácil de fazer a divisão, o tempo é sempre o número, um contratempo é o sinal de mais, que é, ele é lido como o E, mas ele é lido como o E porque o sinal de mais ele já é utilizado em inglês assim. Então, se o cara pegar uma música que tem ali, tipo, não fui eu que inventei a pontagem cantada, eu só tô colocando ela ali porque, dali exposta daquele jeito porque eu sei que funciona, né? Ela tá ali, o cara tá marcando o tempo visualmente e ele sabe que naquele momento, naquela pontagem, uma nota tem que ser disparada. E aí, o que eu fiz foi isso. E colocar ali um ABC, tipo, eu não sei quem inventou isso porque já é uma coisa que antes de eu entrar na faculdade, eu já sabia que no grupo do Onda, da igreja, que eu tinha lá 12, 13 anos quando eu aprendi a tocar violão. Aquela época, o pessoal, um E, dois E, tipo, a pontagem cantada já existe antes de eu nascer, velho, entendeu? Eu só tô usando ela ali porque facilita. E, né? E essas outras formas também de subdividir o tempo. Então, isso é uma coisa que foi assim, ó, vamos usar isso aqui. Vamos fazer isso aqui porque funciona. Agora, se você achar que tem uma forma mais legal, mais tua, de fazer essa contagem cantada, usa. Entendeu? Se ela funciona pra ti, usa. Essa daqui foi a forma que funcionou pra mim e que eu acho que é fácil de entender. didaticamente é fácil de passar também, é fácil de falar, de reproduzir, né? Tanto no âmbito das semicolcheias e das fusas também, né? Um ABC, um ABC, dois ABC, um IABC, dois IABC, um IABC, dois IABC, um IABC, dois IABC. O pontificou um ABC e joga um I ali no meio pra conseguir fatiar ainda mais o negócio. E das coisas que eu toquei até hoje, cara, eu não vi célula rítmica mais rápida do que essa, entendeu? A melodia e as subdivisões ali elas vão até uma semicolcheia, às vezes uma fusa, dependendo do que que tá rolando, assim, mas com essa parte da contagem dá pra resolver muita coisa, muita coisa, dá pra resolver muita coisa. Que foda, que massa, meu, eu achei genial tu utilizar, mano, achei genial, porque eu curto muito fazer também. E ela funciona, fica, fica muito intuitivo, tá ligado? Só solta. Muito foda, bicho, muito foda mesmo. Cara, vou te agradecer, cara, já fechamos 50 horas de live aqui. Meu Deus, já. É, já fechamos uma hora. Mano, só agradecer, valeu por ter aceitado. Não sei se tu quer fazer uns sons, tem, eu não lembro nem se nós combinamos, eu sou assim, eu digo, ah, não sei, vamos combinar direitinho, mas aí eu chego e peço. Aí a pessoa fala, vou passar a vida, não, mas nós combinamos que não, pá, já tinha tudo aceitado. Cara, se tu não tem nada pronto, não tem problema, tá, meu? Eu acho que numa próxima, pode ser, numa próxima, a gente pode fazer um som mesmo. Mas também, sabe o que acontece? Não, deixa eu desligar, eu esqueço que o homem passou 64 noites sem dormir. Só clicando, né? Só aqui, ó. Não, só ali, ó, só no Muses. E aí não tem, o cara fica ali, enriquecido. Tudo bem, cara, na próxima a gente faz uma sonzeira. E, meu, fica o convite quando tu quiser aparecer pra cá, quando quiser não, quando vier pra cá, quiser aparecer, chega mais, meu, dá um salve em São Paulo aí que nós estamos por perto, sempre. Massa, com certeza, eu dou um toque aí e convido a todo mundo que está assistindo pra conhecer o site do Fingertab Method. Dá-lhe. essa lá, é lá onde está esse projeto, é lá onde vão ser lançadas novas músicas, novos cursos. Eu que estou colocando a minha mão direto lá, eu que estou modelando aquela história, então eu estou arrumando uma forma de deixar esse conteúdo mais, de mais fácil acesso ainda, né? Aprender tal música, quais são as técnicas que vêm aqui, alguns exercícios, né? O lance agora é fazer com que as pessoas, né, deixam valor nisso, se identifiquem e comecem a usar pra que a comunicação ela aconteça em sintonia, né, meu? Porque se um fala num idioma, o outro fala no outro, não está todo mundo falando, mas ninguém está se comunicando. Então, no momento que você tem uma forma ali, né, escreveu a tua música e está de um jeito que outra pessoa também escreveu aquela música daquele jeito, eu que quero aprender a tocar a música de vocês, eu preciso aprender um sistema e eu consigo ler todas, né? E aí pra mim que está o barato da história, é uma aceleração de vocabulário que vai acontecer com essa unificação da linguagem que vai ser lindo, todo mundo vai poder ter um acesso mais fácil a isso, né? Só usar. Tá lindo que todos vão usar isso. Que foda, meu. Parabéns pelo projeto, acessem lá como ele já falou. Mano, demais, genial. E tu tem canal também, né, meu? Pra ouvir teus sons, teus covers, tu vai seguir produzindo coisa pra ti também? Como é que vai acontecer isso agora? O foco é só no Fingertab Method? O que que tem mais do do Jonathus? Tem, tem mais algumas coisas que estão acontecendo aí, o foco grande agora do momento, né, é fazer com que a sementinha que foi plantada ali que ela comece a se desenvolver, né? E pra isso daí tem que ter, ainda tem que se, ainda precisa de muito manejo, né? Tem que ter uma atividade constante de trabalhar em cima disso. Então, eu já tenho aí mais alguns cursos e alguns arranjos pra serem lançados aí dentro dessa plataforma. E, cara, a minha vontade principal agora depois de ter concluído esse projeto é de voltar a tocar. Porque foi a única coisa que eu não consegui fazer nesses últimos tempos. Né? De colocar a mão no instrumento assim e poder tirar um som e tá curtindo ele mais, assim. Isso é o que vai acontecer. É um processo de reconexão musical aí que agora eu vou entrando no balanço de novo aí. Mas logo tem coisa nova. Logo vai ter uns sons novos. Foda. Foda, foda demais. Cara, muito obrigado por ter participado. Pedi pra eu te sair aí que tem como um xz. Mas, meu, te agradeço muito. Fico muito feliz de tu ter aceitado. Pra mim, tu é um grande cara aí do Fingerstyle que começou a brincadeira toda aqui no BR. Com certeza, um dos, né? E, mano, tamo junto sempre. Vamos pra cima. O que precisar, conta comigo aí que tamo aqui. Beleza, mano? Valeu. Valeu. Agradeço aí, cara. Foi muito bacana ter trocado essa ideia. Ter tido a oportunidade de estar falando aí pra tanta gente interessada nesse assunto aí. Espero que o pessoal que assistiu um pedaço ou bastante da live tenham se interessado, se motivado. E tamo aí pra fazer a coisa acontecer, né, cara? Tem que fazer o som acontecer. No final é a música que importa. Tem que fazer a música acontecer. Muito foda, muito foda. Obrigado. Uma boa noite pra todos vocês aí. Obrigado. Tamo junto, Jonatas. Até mais, meu irmão. Genial, genial, genial. Aí, vamos ver. Muito bem. Essa foi a live com o grande Jonatas. Dá mais uns avisos rápidos aqui. Semana que vem temos mais uma live. Eu não vou confirmar quem é o cara. Mas tem gente que já sabe. Tá aqui o Tiagão. Eu já contei pra ele hoje quem vai ser o próximo convidado. Mas eu vou dar uma dica, meu. Eu vou dar uma dica. Cifra, Câmbe. E deixa rolar aqui, ó. Deixa rolar. Deixa rolar. Querem adivinhar? Adivinem quem vai ser o próximo convidado. A dica é a seguinte. Cifra, clube. E deixa rolar. Muito obrigado, Jonatas aí, que participou. Obrigado a quem fez parte da live. Quem não fez parte da live, quem tá chegando agora, que tem uns atrasados e umas atrasadas. A live fica salva aqui no meu IGTV por enquanto. Mas em breve ela vai pro meu canal New Chobis no YouTube. no YouTube. Então, chegue mais no YouTube. O meu canal tá no link que tá na minha bio. E tem muito mais links lá pra te conhecer. Então, a pessoa que chegou pelo Jonatas agora, não conhece o meu trabalho, eu sou uma moda nerd, sou professor de música, sou professor de violão, mais de seis anos, trabalho com aulas de violão online aqui. e tem esse programinha, tem esse programinha que eu faço toda quinta-feira, agora no horário novo, às nove da noite. E é um programa que eu tenho paixão por fazer, comecei ele em 2020, fiz umas férias dele agora pelo início do ano, recomecei, dei uma parada, mas agora vai voltar a todo o gás. porque muita coisa aconteceu, eu sou do Rio Grande do Sul, mudei pra São Paulo, tinha muita coisa rolando aqui nesse meio tempo, muito projeto foda. Então, agora eu tô mais tranquilo, mais estabelecido, com casa e tudo mais, que o cara tava na loucura e vamos pra cá, e vamos pra lá, e agora vamos pra onde? Mas agora tamo bem, tamo aqui, eu e o Natan moramos juntos, vocês conhecem o Natan Finger? Pois é, eu vou ficar aqui mais um pouquinho trocando, quem tiver dúvidas, perguntas e ofensas, manda aqui pra mim, mentira, ofensa não precisa, tá? Olha aí, o Thiagão falando que eu sou o melhor prof do mundo, eu não vou discordar, por que que eu vou discordar? Sejam bem-vindos aí, e lembrando, esse podcast que aconteceu aqui agora, depois obviamente eu dou uma cortadinha nele, ele vai pro YouTube, como eu já falei, mas também dá pra só ouvir no Spotify, então se tu quer ouvir todos os podcasts que aconteceram aqui no YouTube ainda não tem todos que eu não consegui colocar, porque é um processo mais lento, porém, no Spotify estão todos lá, então, acessem, que esse aqui logo logo amanhã, acredito, já esteja completinho lá, cortadinho, essa parte que eu fico falando, sempre corto, senão fica seis horas de podcast. Olha, camisa beita, ai, que bonito, conhece isso aqui, tchê, isso aqui te lembra o que? Isso aqui me lembra março, final de março, comecinho de abril, é, Dali Duda, entrou aí, Beto Alves, tamo junto, Pedro Seipner, é, Pedrão, aqui pra quem não conhece, a camisa da Casa do Violão, projeto que eu tive a honra e felicidade de participar e conviver com os caras mais loucos que eu conheci nessa minha vida. O mais louco é o cara que me alisou, né, meu, que botou seis caras dentro da casa dele sem nem conhecer, né, tchê, isso que é bravo. Ah, é, abraço pro Rebertão, Gaspar, que entrou aí, Pedro que tá aí já, vamos ver quem mais que acessou a outra Duda também entrou aqui, legal, Duda que tá fazendo sucessão aí pelo TikTok isso da vida e pelo Estado do Grã também. Cissa Finger, seja bem-vinda, Guilher, Farias, Wilson, Suelen Peras, sempre presente, meu irmão, o cara que mais engaja com os músicos Finger Styles no mundo, não existe pessoa que mais engaja com músicos Finger Styles nesse Brasil do que o Suelenton. E acho que no mundo também, porque ele deve engajar com os caras, não sei se ele fala em inglês, mas ele deve engajar com os caras do mundo inteiro aí. As gurias, tudo, tudo. Acho que até vi um comentário no vídeo da Josefine e Alexandra, tinha um comentário do Suelenton, beautiful. Ah, vamos ver se o Suelenton tá aqui, o Suelenton tá aqui, já zoou mesmo, não tô nem aí. Marcos, Kim, bem-vindos e bem-vindas aí quem tá entrando. E já acabamos a live, só pra contextualizar. Live foi com o Jonas Ferreira, ela vai ficar salva aqui no meu IGTV, pra quem quiser assistir agora, chegou atrasada, atrasada, me enlouqueci, papo, perdi tudo. Vai ficar agora, agora, em questão de um minuto, porque eu vou finalizando a live aqui. Muito obrigado, até a próxima. Um beijo.